Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O mercado financeiro prevê mais uma queda na inflação para este ano. Vamos ver os números aqui no telão. Na semana passada, a previsão era de que a inflação oficial ficasse em 4,8% em 2017. Agora, a estimativa é de que fique em 4,71% este ano, ou seja, mais próximo do centro da meta, que é de 4,5%. E com a queda na estimativa da inflação, o mercado reduziu também a estimativa da Selic, a taxa básica de juros da economia. Agora, a previsão dos analistas é de que os juros fiquem em 9,5% ao ano. Semana passada, a estimativa era de 9,75%. O Boletim Fox é uma pesquisa feita toda semana pelo Banco Central, com mais de 100 instituições financeiras. A segurança nas fronteiras é estratégica para inibir o tráfico de drogas no país. O Brasil conta com quase 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres e 10 mil delas estão na Amazônia. Para se ter uma ideia, em 1950 eram mil homens do exército na região. Hoje, são 20 mil. Esta é Vila Bittencourt, uma comunidade que fica no município de Japurá, no extremo oeste do Amazonas, já na fronteira com a Colômbia. São cerca de 400 pessoas morando aqui. 90% são indígenas, que vivem da pesca e da agricultura familiar. Por aqui não tem carro nem moto, só este trator. E o único meio para se chegar até a comunidade é de barco ou de avião. No local, existe uma base do Pelotão de Fronteiras do Exército, com cerca de 60 homens fazendo patrulhamento da região, dia e noite. É fundamental para nós, também os médicos, dentistas, farmacêuticos e para a nossa própria segurança também. Aquele é o rio Japurá. Do outro lado, já é território colombiano. O rio é uma das principais rotas do tráfico de drogas vindas do país vizinho. E é a ação dos militares para interceptar embarcações suspeitas vindas da Colômbia, que quebra o silêncio da vila. Durante visita do ministro da Defesa, Raul Jungmann, à vila, os agentes demonstraram como é feita a abordagem. Eles usam helicópteros, barcos e navio de patrulha. No final do ano passado, o exército fez uma grande apreensão de drogas no rio Juruá. Uma embarcação naufragou do lado colombiano. Essa droga caiu dentro d'água, foi avistada pelo pessoal, pelo efetivo militar do Pelotão, e recolhida dentro aqui do rio do Japurá, 900 quilos de maconha tipo skank, que provavelmente chegaria lá em Manaus, em Tefé, aí nos grandes centros. Há 40 minutos de voo de Vila Bittencourt, está Tabatinga. Com aproximadamente 60 mil habitantes, a cidade faz fronteira com a Colômbia e o Peru. A população conta com um hospital militar mantido pelo exército. É o único da cidade e atende, além de brasileiros, peruanos e colombianos. Para fiscalizar a região de Tríplice Fronteira, Tabatinga conta com a Capitania dos Portos. Em parceria com o exército, agentes da marinha fazem um patrulhamento nos rios da região, principalmente os Solimões. Esse trabalho aqui, desenvolvido pelas Forças Armadas, particularmente pelo Exército Brasileiro, como os senhores mesmos viram, é vital para a segurança das nossas fronteiras, mas também é vital para a tranquilidade e a redução da violência nas nossas cidades. Da Amazônia para o Pantanal. É em Dourados, no Mato Grosso do Sul, que foi instalada a primeira unidade do maior projeto de monitoramento do mundo, o CISFROM, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. Em Mato Grosso do Sul, o CISFROM já monitora uma faixa de 600 quilômetros da fronteira com o Paraguai. O projeto será estendido para os quase 17 mil quilômetros de fronteira com 10 países da América do Sul. No ano passado, o orçamento do programa foi de 228 milhões de reais. E neste ano, está previsto um investimento de 470 milhões de reais. Esta é a grande obra na nossa soberania da redução da violência, da defesa, que está nas mãos, nas boas mãos das Forças Armadas Brasileiras e da defesa nacional. O projeto, criado pelo Exército, faz uso de tecnologia de ponta. 17 aí, SEMEC, aqui, brigada, Guaicuruso. Intervete mais curta! Uma rede de antenas para internet banda larga exclusiva transmite dados, voz e imagens em tempo real para as bases militares. São usados radares móveis, binóculos de alto alcance e veículos aéreos não tripulados. Até mesmo as operações em rodovias, feitas em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, podem ser acompanhadas por meio de imagens transmitidas por uma câmera instalada no capacete dos soldados. Ele será um polo de integração da atuação dos diversos órgãos responsáveis pelos vários setores de segurança. A fronteira está mais do que nunca perto das nossas cidades, das nossas metrópoles, porque é nelas e na defesa delas e na segurança delas que nós vamos conseguir reduzir esta onda de criminalidade, e hoje vamos conseguir combater aqui no seu início as drogas, o contrabando, o descaminho. Estão abertas as inscrições para o Inovativa Brasil, um programa de graça para ajudar empresas iniciantes na área de tecnologia, as chamadas startups. O programa oferece 300 vagas para capacitação e conexão dos empreendedores com possíveis investidores. O Inovativa Brasil é uma parceria do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços com o SEBRAE. No ano passado, o programa selecionou 600 empresas em dois ciclos. As inscrições vão até 20 de fevereiro pelo site inovativabrasil.com.br. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto